Jesus na cruz, um livro aberto O corpo de Jesus está morto, mas nunca a filosofia de Jesus Aqui embaixo a fragilação Aqui onde Jesus foi traído por Judas E um quadrado com número Se somar esses números de qualquer lado, sempre vai dar 33 Na vertical ou na horizontal, sempre vai dar 33 Então estamos na Sagrada Família Aqui na Sagrada Família de Gaudi Aqui a parte nova em Barcelona Então essa parte aqui nova E os arquitetos continuam construindo Estão praia Estão praia Que a pagada Estou conhecendo Tchau, tchau.